Olá a todos, eu sou a professora Juliana Calabra, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG e faço parte também do Estudo Nacional de Ciência e Tecnologia em Instações de Tratamento de Esgoto e NCT Sustentáveis. E hoje eu vou falar para vocês sobre a relação entre a Covid-19 e o saneamento. Estudos recentes publicados agora em abril na revista científica inglesa The Lancet mostraram a presença do RNA viral nas fezes de pacientes com a Covid-19. Esse estudo também mostrou que 50% dos pacientes investigados que não apresentavam mais a presença do vírus nas vias aéreas superiores, ou seja, já não tinham mais pneumonia e nem insuficiência respiratória, ainda assim o vírus foi encontrado nas fezes após 11 dias da não detecção do vírus nos pulmões. Portanto, mostrando a potencial e a possibilidade de transmissão do vírus pela via fecoral. Em outro estudo realizado na Holanda, os pesquisadores detectaram a presença do vírus em amostra de esgoto do aeroporto de Schiffel, em Amsterdã, bem como na Estação de Tratamento de Águas Residuárias, em duas cidades ali vizinhas. E esse estudo é interessante porque a detecção do vírus nas amostras de esgoto ocorreu 15 dias após a notificação do primeiro caso positivo por Covid-19 na Holanda. Então, esses estudos são importantes para mostrar que existe essa possibilidade de transmissão pela via fecoral do vírus, do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E qual a implicação disso? A implicação disso é que em países com carência de infraestrutura nos serviços de saneamento básico podem sofrer muito nessa época de pandemia, como é o caso do Brasil. Então, nesse sentido, nós do INCT Eds Sustentáveis vamos desenvolver várias ações, já a partir da próxima semana, para fazer a detecção e quantificação do vírus em amostras de esgoto coletadas em diferentes pontos da região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente espera, com esse trabalho, poder contribuir com os profissionais da área da saúde nesse mapeamento epidemiológico da ocorrência do vírus em locais onde os pacientes ainda não apresentam sintomas, mas podem estar com a presença do vírus sendo liberada nas fezes. Bom, como é feita a detecção do vírus nessas amostras de esgoto? Então, nós vamos coletar o esgoto em diferentes pontos, trazer para o laboratório, filtrar essas amostras ou centrifugar e, a partir daí, extrair o RNA viral do vírus, com kits específicos e, a partir daí, aplicar a técnica de transcriptagem reversa e amplificação desse material viral utilizando o equipamento de PCR em tempo real. Então, vai ser possível, em poucas horas, com essa máquina que nós temos no laboratório, que é capaz de processar 90 amostras de uma vez só, fazer a detecção e quantificação do vírus nessas diferentes amostras e, com isso, expressar os resultados, não só em amostras positivas e negativas, mas em número de cópias do RNA viral detectado por ML da amostra processada. Bom, se você quiser saber mais sobre isso e outras ações que o NCTS Sustentáveis tem, terá um vídeo a seguir do professor Carlos falando de todas as ações do Instituto e também temos vários textos sobre a COVID-19 e essa implicação da potencial transmissão pela via fecoral e aí é só você acessar o site do INCT para maiores informações e informações atualizadas. Certo? Obrigada. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto